Pois é, olha, deputados estaduais se reuniram com a governadora Raquel Lira no Palácio do Campo das Princesas. Veja como foi. Estaduais chegaram ao Palácio do Campo das Princesas com grandes expectativas para a primeira reunião do ano com a governadora do Estado. Nos cabe, enquanto deputado, membro do poder legislativo, contribuir também com sugestões, não só com a crítica em si, mas sobretudo com sugestões. Eu acho que está na busca e no momento de apresentação de soluções para os grandes problemas. São pontes importantes onde nós teremos acesso para poder colocar projetos importantes que existem, aprová-los e apresentar a nossa população. Raquel Lira recebeu os deputados no Salão das Bandeiras, junto com a vice-governadora Priscila Krause e os secretários. A reunião durou mais de três horas. Dos 49 deputados, três não estiveram presentes. O encontro foi o primeiro após a posse dos parlamentares, que aconteceu no dia 1º de fevereiro. Após a reunião, a governadora falou sobre o que foi apresentado aos deputados por parte do governo e projeta novos encontros. Um diálogo aberto, apresentando o cenário de Pernambuco, os desafios para este ano, contando e pedindo o apoio de todos e de cada um, para a gente ter convergência nas nossas agendas, para fazer o Pernambuco superar a pobreza, gerar oportunidade, garantir água, emprego, estradas. Não é um trabalho simples, nem é de um só. Aqui a gente reúne a Assembleia para iniciar um trabalho de diálogo e de construção coletiva para o Pernambuco que a gente sonha. O presidente da Alep, Álvaro Porto, falou sobre a importância do encontro e do diálogo entre os poderes. Cada poder vai ter sua independência, mas hoje mostrou que a governadora vai ter diálogo com a casa e a gente vai estar junto, eu e o líder do governo, para trazer as demandas dos deputados, trazer as demandas do povo pernambucano. Segundo o deputado líder do governo na Assembleia, a reunião foi positiva. Vi aqui hoje, mesmo os que se dizem independentes, todos coesos com a governadora Raquel Lira.